Dúlcee de Jijús, Hatole e Hirak, né? Há fomem a entrevista e a loronghito fula, né? E a estúdio de Emeni Beboradili. Dúlcee explica, tui rolos estudantes, Sira, halou na exame da Huluk e a fula março, né? Maibê, tamba ia gela implementação em estado de emergência, maca exame primeiro período. La consegue halau, maibê escola Sira, bele usa resultado avaliação formativo balun, nebe iha onahaneçam desempenho para estudante. A refila fala da internet, a mihalou a minha diagnóstica rápida ida ba sessenta, seiscentos escolas nebeimaca agora da o serviço, amudo com o programa Alma, o programa Ratutan, e a quase remunicípio Sanulresinrua, e a neba, e o silício programa, né? É que 86% até tem que ter acesso a internet. Tamba non é, a mihanou em que ter ido a meus meios comunicações nebeimaca a minha serviço com o Timor Telecom, Telemor, Telecom Celsa e o processo dela, pelo menos, ela foi a página, a atividade para estudantes, e a gente pode download o livro, a turma é, a turma é, a gente pode aprender. Turma é o exame primeiro trimestre, né? Liuteona, e da tende ser halau, ia 13 de março, e a escola balu, liliu a escola pública ser balu, será uma iniciativa RASIC ser halau, mas bem, para o Ministério da Educação, também, e depois de, a haré filha falha, como se diz, limitações nebeimaca ita irha, carica a missa e mocha orienta, precisa ralo filha falha aula reforço, agora desenha ela matéria para aula reforço, e depois de ralo aula reforço ruma, e depois, mas ita foi ralo exame para o primeiro período, ou sei lá, carica, a escola balu, bel usa de resultados, avaliação formativo, nebeimaca sira irha teona, também, momento, ita para, for feiras extraordinário, ita quase ato rotuona, ita fins de semana, e cuxliu, o primeiro período, então, pelo menos, professor sira, ita ona, ita ona, a informação, kona ba desempenho estudante, ser nha ba primeiro período. Ministério da Educação, no serviço, hamuto, kotelemor, timor telecom, no canal televisão sira, ita railaran, cria programa, escola ba uma, hode facilita estudante sira, ato continua, halau processo, aprendizazen, mas que ela ia uma. Além de ne, a saímos despaiso ministerial, ba escola rotu, iatimor larantoma, hode distribui livro, ba estudante sira, lihusi cento, integrado gestão de crise, Nivea Barros, Dilman Suzete, Ziemen. B� distância, Biha. Biha. Obrigado.